Olá, sou o pastor e professor Henrique Pesci, aqui da Rich Assembly of God, em Rainhas. Bem-vindo a mais um quadro Vida na Palavra. Quando Deus quis criar peixes, falou com o mar. Quando Deus quis criar árvores, falou com a terra. Mas quando Deus quis criar o homem, ele voltou-se para si mesmo. Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E soprou Deus em seus narizes o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Em nenhuma outra criatura Deus fez isso. Veja, se você tirar um peixe da água, ele morrerá. E quando você remove uma árvore do solo, ela também morre. Da mesma forma, quando o homem está desconectado de Deus, ele morre. Deus é o nosso ambiente natural. Fomos criados para viver na sua presença. Temos que estar conectados a Ele porque é apenas nele que a vida existe. Santo Agostinho disse, Criastes-nos para vós e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. Deus soprou o fôlego de vida em nós. Jesus disse que é o pão da vida e quem tomar da água que lhe dá jamais terá sede. E além do fôlego de vida, quem crê em Jesus recebe a habitação do Espírito Santo que testifica que somos filhos de Deus. Então, além do fôlego que nos deu, Ele é o pão, Ele é a água e Ele é o Espírito. Fomos feitos para Ele e sem Ele não somos nada. Se você tem vontade de estudar mais sobre esses temas, temos um curso teológico em nossa igreja chamada Ensinai, você será muito bem-vindo para nos debruçar no que a palavra diz e aprendermos juntos. Deus te abençoe grandemente. Amém. 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 Amém.